Eu decidi destruir minha minha casinha de villager pra construir uma unha de vento, mas antes eu fui pegar os recursos, a madeira de spruce, a madeira padrãozinha do jogo, a areia e depois eu fui destruir minha casinha de villager e fui começar a construir uma unha de vento. Esse foi o resultado, curtiram?